Olá, eu sou Arnaldo Marques, vou falar um pouco sobre esse momento que estamos passando, sobre o coronavírus, vou dar minha opinião sobre a questão das energias, vou falar sobre as minhas percepções, sobre essa massa de energia que está presente em nosso planeta, tenho notado que há uma massa de energia muito densa em nosso planeta, qualquer pessoa mais sensível pode perceber, aquelas pessoas que lidam naturalmente com esse tipo de energia, perceba o comportamento dessas pessoas, a sutileza dessas pessoas que lidam com esse tipo de energia, ter uma afinidade por essa energia mais densa, se você tem algum conhecido, algum ente querido, que vibra, que atua nessa faixa de vibração, perceba o que está acontecendo, como eles estão se comportando. Eu sofri um ataque muito intenso no dia de ontem, foi algo que durou umas 12 horas de forma muito intensa, hoje ainda estou sentindo os efeitos, eu percebi eles jogando uma espécie de um pó, e aquilo densificava a minha aura, pensamentos densos com frequência, eu consegui instaurar o estado vibracional durante muito tempo, mas assim que eu cessava, estas consciências mais densas iniciavam o processo da mesma forma, acopramento perto da costela, densificação perto da nuca, uma movimentação energética estranha na coroa, o frontal formigando e girando e oscilando de uma forma estranha como eu nunca tinha percebido, uma forma bem diferente, esse acopramento na costela para uma pessoa mais sensível já deve ter sentido, que eles se acopram ali, ficam nas costas e às vezes ficam guiando os pensamentos, sugerindo informações, próximo à nuca, naquela faixa de vibração ali, onde eu também estava sentindo uma movimentação muito estranha, uma pressão muito grande na nuca. Novamente tive que fazer os trabalhos homeopáticos de movimentação das energias, até que eu decidi exteriorizar e doar energia para consciências mais sutis, para que ajudassem irmãos enfermos que nesse momento estão desencarnando, estão chegando no mundo espiritual de uma forma bem dolorosa e para que eles aceitassem esse processo de uma forma mais tranquila. O processo de aceitação às vezes é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que no início, assim que desencarnam, já despertam e acompanham parte do processo, por estarem, por terem tido uma encarnação com muito desapego, eles têm uma facilidade maior, conseguem inclusive fazer o amparo. Por mais incrível que isso pareça, isso acontece. É raro, mas acontece dos desencarnados, mais evoluídos, fazerem um amparo nas consciências que estão encarnadas. Mas na maioria das vezes, a equipe espiritual, dependendo da dor que é enviado para aquele irmão desencarnado, tem que colocar até dificuldade na vida das pessoas para que eles percam o foco daquele ente querido que desencarnou. Mas é uma massa muito grande de tristeza, de infelicidade e medo. Isso está gerando uma massa de energia muito estranha em todo o planeta. Relatos em locais distantes, em outros países, relatando essa densificação dessas energias. Se você trabalha com amparo, se você trabalha com as energias, se você é um trabalhador espiritual, você está sendo atacado de uma forma muito intensa nesse momento. Algumas das soluções que eu poderia apontar para os espiritualistas, eu tenho amigos evangélicos que a gente está conversando também. Estes têm uma cabeça bem aberta, estudam meditação, são pessoas que fazem relatos de projeções com nível de complexidade muito alto, muito acima às vezes de estudantes projetantes. Então, para essas pessoas, eu poderia recomendar aumentar a quantidade de trabalho das energias. Você vai trabalhar mais vezes. Se você fazia três vezes por dia, você vai fazer seis. Duas vezes na parte da manhã, duas vezes na parte da tarde, duas vezes na parte da noite. Se você tem uma facilidade maior em instaurar o estado de vibração das energias, sim, mantenha aquela constância durante todo o dia, se você consegue. Você vai lembrar que você vai, na hora que você pensar, já vai começar o processo. Se você já é uma pessoa mais madura nesse sentido, nas pesquisas sobre as energias do corpo. Se você já tem um controle, você vai instaurar o estado vibracional de uma forma muito mais rápida. Só você pensar, ele já vai iniciar o processo. Toda vez que você lembrar, ele vai começar, os chakras vão começar a se configurar, vai começar aquele estado de vibração, vai fazer uma limpeza no seu corpo, que está colado em seu corpo, que deve estar funcionando como um imã para vários objetos, vários seres no mundo astral, que está acontecendo comigo, quando eu estou instaurando o estado de vibração, sinto descolar do meu corpo muita coisa. Mas o processo está tão pesado, as energias estão tão pesadas, que você sente, eu estou sentindo na base da nuca, um peso gigantesco. Muito interessante essas observações, sensações que mais de 20 anos de pesquisa não havia sentido. Então é interessante que você, pesquisador mais sério, você já deve ter tomado uma providência, isso aí eu estou falando até para quem está naquela fase intermediária, ou iniciantes que, porventura, possa ouvir o meu canal. Então, qualquer dúvida, se eu puder ajudar, deixa aí nos comentários, e a gente tenta responder dentro do nosso conhecimento. Ok? Um forte abraço. E aí